Então, eu quero que vocês preparem esse sorvete. Sorvete? Hum, eu tenho uma ideia. Vamos pegar frutas frescas e, claro, meu liquidificador. E aqui, moranguinho. Vamos tirar um pedacinho e colocar no liquidificador. Tudinho. Maravilha! E agora, vamos ligar a todo vapor. Com outras frutas, vamos fazer a mesma coisa. Nossa, que potência! Por isso, eu gosto dessa máquina. Eu também inventei alguma coisa. Minha irmãzinha vai gostar. Vou precisar ursinhos de marmelada e Skittles. Vamos misturar aqui. Vou colocar leite. E Coca-Cola. E, claro, vou colocar meus chips. O que é isso? Tudo foi, mas tudo bem. Agora, vamos misturar tudo bem. Hum, realmente é bem ruim. Ainda bem que eu tenho sorveteria profissional. Vamos colocar creme de leite. E por cima, óleo e chocolate. Agora, vamos trabalhar com espátula. Assim, enquanto tudo não fica uniforme. Super! Sorvete congelou. E agora, vamos fazer canudos apetitosos. Meu sorvete vai ficar bonito e mais gostoso de todos. Eu vou decorar com óleo, morango e granulado. Olha, são uma obra de arte de culinária. E agora, eu vou pegar essas formas maravilhosas e vou colocar essa pasta de morango, banana e de kiwi. Oh, o que que é isso? Ufa, finalmente pronto. Hum, parece mais ou menos. Não parece sorvete, mas... Ah, entendi. Preciso congelar. Pra isso, isso serve... Ah! Brr! Nossa, refrescante. E agora, vamos utilizar... Ups, isso não é tão fácil. Ups, acho que congelei a vovó. Mas tudo bem. Agora, vou descongelar. Nossa, que frio! Oh, e meu sorvete já tá pronto. Com vovó tá tudo bem. Mas com meu sorvete, acho que exagero. Então, então... Eu vou começar a degustação com esse sorvete apetitoso. Oh, que canudo. E morango fresco. Nada mal, mas... Falta alguma coisa. Uau! Nossa, que sorvete gigantesco. Hum, um cheiro bem mais ou menos. Brr! Horrível pelo sabor. Não vou mais. Maravilhoso. Uau! Isso parece legal. Hum, isso é um gelo de frutas. Comer juntos? Hum, maravilhoso. Ganhador. Oh, eu que ganhei. Obrigada. Dessa vez, eu quero que vocês preparem para mim um hambúrguer. Hum, com isso eu consigo fazer em alguns segundos. Coisas ruins? Claro que não. Oh, legal. De novo, ela tá no seu telefone, mas tudo bem. Tá na hora de preparar o hambúrguer da vovó. Vamos colocar ovo aqui, na carne moída, sal, pimenta. Vamos colocar farinha e misturar bem. Então tá pronto. Hum, eu vou fazer em forma de coração. Que fofo. A vovó é ótima, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu vou fazer pãozinhos coloridos para meu hambúrguer. Vou dividir a massa em quatro. E vou misturar com corante. Assim, ideal. E agora vou adicionar fogo. Importante fazer tudo com cuidado. E aqui o meu hambúrguer tá pronto. Hum, e um cheiro. Dá pra ver que é feito com amor. Hum, que apetitoso esse aroma. Ups, acho que exagerei. Mas tudo bem. Eu vou pedir para a Britney e o McDonald's. Pronto. Que gostoso. E aqui meu pedido. Obrigada. Então, vamos ver. Sim. Agora eu vou fazer um hambúrguer mais gostoso. Vamos tirar todos os legumes e vamos colocar as gostosuras aqui. Então, eu vou ter um hambúrguer com melhor recheio. Com queijinho, nuggets e batata frita. E vou decorar o prato. Olha que lindo. Como estão meus hambúrguer? Então, vamos montar agora o hambúrguer. Queijo, tomate, cebola. Não podemos esquecer do ketchup. Salada. E aqui, meus pãozinhos coloridos. Belíssimo. Que apresentação é essa? Vejam a prenda. Todos os legumes vou colocar em volta do hambúrguer. E vou colocar creme de leite aqui. Boa apetite, querida. Uau. Todos os hambúrguers são maravilhosos. Hum. Eu vou pegar esse. Verdinho. Bom, nada mal. E o que que é isso? Hum. Isso é burger. Hum. Salada verde. Horrível. Uau. Isso é bem legal. Tão grande. E pelo sabor maravilhoso. E tem nuggets aqui. Isso que é vencedor. Eu ganhei. Parabéns, querida. O que que é? O que que é? Então, eu quero Coca-Cola. Legal. Fácil demais. Vamos pegar Coca-Cola e olá. Prontinho. Como é gostoso. Hum. Sei eu vou fazer. Um gole e ninguém vai ver. Nossa, que gostoso. Oh, não. O que que eu fiz? Preciso inventar alguma coisa. Já sei. Eu vou precisar panela onde vou derreter chocolate. Mais e mais. Vamos misturar tudo. E agora vamos pegar... Ah, que quente. Nossa, queridinha. Como assim? Aqui. Pegue. Oh, obrigada, vovó. Podemos continuar. Vamos colocar chocolate aqui na garrafa. E agora vamos misturar. Nossa garrafa de chocolate já tá pronta. Agora vamos pegar a M&M. Como posso abrir? Ai, que isso. Queridinha, tá tudo fácil. Obrigada, vovó. Você demais. Então, vamos abrir a M&M e colocar na cola de chocolate. É claro que a vovó sabe. Vamos pegar a garrafa e vamos colocar framboes aqui. E agora... Um ingrediente gostoso. Meu. Saudável. Ah, que aroma chiquérrima. Vamos colocar dentro aqui na garrafa. Prontinho. Agora vamos fechar com tampa e vamos sacudir. Ficou como é que chama? Ah, smoothie. Bom, vamos colocar na geladeira por algum tempo. E vou tricotar. Dessa vez, claro que a vitória vai ser minha. Minha Coca-Cola não somente vai ser gostosa, mas incomum. Então vou dividir em duas partes. E em cada parte vou colocar Nutella cor-de-rosa. Suficiente. E agora um pouco aqui. Legal. E dentro dessa forma, eu vou colocar tudo mais gostoso. Creme, panquecas, banana, morango. De novo creme. Ou seja, vocês entenderam. Vamos tampar. E não podemos esquecer aqui com adesivo. Isso que eu entendo, Coca-Cola. E pra que fazer isso? E eu fiz rápido? Olha só, vovô. Ups, cadê ela? Aqui, eu já fiz um suíter. E o tempo? Ah, tá na hora de tirar minha Coca-Cola. Bom, tá tudo pronto. Oh, sim. A etiqueta esqueci. Então, espera um momento. Agora, prontinho. Nossa, mal posso esperar pra provar. Vou começar com isso. Acho que dentro tem alguma coisa. Legal. Gostei. O que que tem mais? Uau, Coca-Cola roxa. Nossa, que incomum. Hum, que gostoso. E parece bem bonito. E outro candidato pela vitória. Que interessante essa garrafa. Parece Nutella rosa. Uau, dentro tem alguma coisa. Deixa eu cortar. Uau. Preciso da colher. Deixa eu provar. Uau. E tem frutas e creme. Nossa, maravilhoso. Sim, com certeza vencedor. Finalmente. Avaliado. Como sempre. Eu quero comer esses waffles. O quê? Ah, waffles. Fácil demais. Cuidado. Aqui. Ficaram com medo, né? Mas vamos começar. Vou pegar a tigela. Farinha, leite e ovos. Vou colocar a farinha na tigela. E depois vou quebrar dois ovos. Vou colocar leite. E agora tudo isso vou misturar bem. E aí, seu ciclo passado, vovó. Eu vou fazer um mixer profissional para amassar. Ingredientes são os mesmos. Farinha. Leite. E claro que ovos. Vamos colocar todos os ingredientes aqui na minha máquina. Depois vou tampar. E vamos misturar tudo. Maravilha. Agora vamos colocar tudo isso na máquina. E olha só que dosagem perfeita. E agora vou colocar M&M's. Maravilha. Podemos apresentar. Que isso. E eu vou conseguir fazer da maneira antiga. Vou pegar aqui a massa e vou colocar na máquina. Tá ficando nada mal. Aqui. Minha geleia. De cereja. Ups. Não tô conseguindo abrir. Pensa, vovó. Como vamos abrir? Ah, exatamente. Eu vou precisar... A fita. Vou colocar aqui na tampa. E agora vou puxar. Nossa. A vovó tem seus próprios lifehacks. Agora vou querer isso. Vou pegar geleia. E com cuidado vou colocar as gotinhas aqui no waffle. Tá ficando bonitinho. Podemos fritar. Oh, que barulho é esse? Aqui, pegue. Nossa, que legal. Eu vou conseguir fazer agora de biscoito. Alto. Desculpe. Bom, agora vou precisar da Nutella. Mal posso esperar pra provar. Hum, que gostoso. É muito doce. E agora biscoitos Oreo e leite. Vou misturar aqui na lata da Nutella. Vou fechar. Vou sacudir. E vou colocar essa massa de chocolate na máquina. Bem feito. Oh, meu waffle tá pronto. Que aroma. Tá na hora de colocar no prato e vamos decorar. Hum, com xarope vai ficar bem harmonizado com o waffle. Tão apetitoso. E meu waffle também tá pronto. Vamos ver? Hum, não tô conseguindo tirar. Ficou preso? Venha cá, waffle. Ah, sim. Bem feito. E agora vou fazer mais. Vou colocar a massa e vamos fritar. E que que a vovó tem? Oh, e meu waffle também tá pronto. Aroma tá perfeita. E tão apetitoso. Só falta colocar açúcar e vai ser ideal. Uhul. Mais um waffle tá pronto. E agora vou adicionar aqui chantilly bastante. E pra mim um pouquinho. Hum. Agora vou tampar com um segundo waffle e depois... Chocolates. Só preciso derreter com ferro. Alguns segundos. E o chocolate líquido tá pronto. E agora eu vou fazer uma placa de chocolate. Agora de leite e depois chocolate branco. Com isso eu vou decorar as letras. Vou colocar por cima e... Meu waffle de Oreo tá pronto. Olha que lindo. Ups, tá todo mundo pronto? Já está na hora de provar. Uau, tem tanta coisa. Vou começar com isso. Ups. O que que é isso? Tão duro. Um moço? Nossa, quase quebrei meu dente. Não, isso eu não vou comer. Vou comer do arco-íris. Hum. Gostei. Uau, waffle Oreo. Nossa, que legal. É tão gostoso. E nessa rodada, waffle Oreo ganha. Nossa, incrível. Meu waffle. Uau, que legal. E agora eu quero cake pops. Vão conseguir? Fácil. Isso é pra mim. Antes de tudo, eu vou precisar chocolate branco que eu vou colocar na panela. Vamos ligar fogo. E aqui, importante, sempre mexer pra não queimar o chocolate. É isso que eu preciso. Depois eu vou pegar queijo e vou colocar na tigela. Depois eu vou adicionar chocolate branco e vou misturar com o mixer. E agora, com espátula, vou colocar aqui no saco de confeteiro. Vou colocar com creme até final. Ideal. Depois, vou colocar creme em formas especiais. E vou tampar com a segunda parte. Vamos colocar aqui os palitos e vamos colocar na geladeira. Isso precisa que creme fica bem durinho. Ficam aqui um pouco, meus fofos. E aqui, minhas bagas frescas. Vou pegar cereja. Mas vamos tirar o caroço. Oh, exatamente. Com agulha, eu vou tirá-lo. Oh, como é fácil. E agora, vou tirar os caroços do resto. Maravilha. E agora, vamos derreter chocolate. Acho que vou queimar aqui. É isso que precisa. E claro, vamos misturar pra chocolate não queimar. E em vez dos palitos, eu vou utilizar os palitos de crochê. Eu vou colocar cereja e vou colocar no chocolate. Ah, que apetitoso tá ficando. Que lindo. Bom, se eu preciso palitos, eu vou pegar do chupa-chups. Preciso comer caramelo. Mas com isso, eu sei lidar. E aqui, Kinder Surpresa. Isso que eu preciso. Vou tirar papel alumínio. E os palitos estão prontos. Vou colocar aqui no ovo de chocolate. Meus cake pops já estão prontos. Preciso decorar. Com chantilly, eu vou fazer um chapéuzinho gostoso. E claro, xaropes. Cada cake pops vai ter a cor diferente. Que legal que inventei. Muito bom. Bom, chegou. Tirar o creme da geladeira. Tô sentindo esse aroma. Vamos ver. Oh, sim. Forma ideal. Decoração já preparei. Eu sei que a Jess gosta das princesas. Então, com um saco de confeiteiro, eu vou fazer essa decoração. Vou colocar aqui. E aqui, vou botar a princesa. Voilá. Cinco princesas. De vestidos diferentes. E todas são tão bonitas e diferentes. Que barulho é esse? Vamos cortar aqui nozes. E agora, vou decorar com farelo de nozes. Isso que é preciso. Jess, pode provar. Uau! Tudo tão bonito. Vou começar com esses ovos de chocolate. Hum, que gostoso esse creme. Vamos morder? Uau! Dentro tem brinquedo. Vamos ver? Um anel com um coelhinho. Que fofo. Olha só. Agora, eu tenho coleção desses anéis. Vou colocar todos. Nossa, tô tão estilosa de enlouquecer. Bom, agora eu vou provar o que vovô preparou. Ai, que gostoso. E dentro tem cereja. Legal. Nossa, isso são princesas. Eu amo. E vestidos tão bonitos. E eu vou começar com isso. Vou prová-lo. Que creme gostoso. Nossa, quem vai ganhar? Tudo é tão gostoso. Mas acho que o chefe ganha. Princesas, isso é demais. Obrigada, Jess. Que você avaliou meu esforço. É bom, de onde vamos começar? E nós vamos começar de pizza. Espero que vocês sabem preparar. Ótima escolha. Faz tempo. Eu trabalhei no restaurante italiano. Então, com certeza, eu vou fazer uma pizza melhor. O mais importante é fazer uma massa. Olha só como tá ficando melhor. Massa? O sabor da pizza é no molho. E, claro, não podemos esquecer do queijo. Vamos ralar por cima e quando vai derreter, vai ser tão gostoso. Fazer massa? Peraí que? Se podemos comprar. Vamos colocar... As salsichas, vamos colocar queijo, vamos colocar por cima e pizza tá pronta. Tadam! Eu concordo com o avô. Molho é muito importante. Mas vai ser melhor se eu mesma vou fazer esse molho. Olha só como é apetitoso. Hum, é pasta de tomate. E o mais importante, tá tudo natural e sem conservantes. Aham. Agora eu já sei como. Pode fazer melhor um molho legal. Podemos colocar tomate no liquidificador. Ai, eu esqueci da tampa. Mas o molho já ficou na pizza. Legal. Eu tenho tudo pronto. Eu também. Preciso assar agora. Não podemos esquecer da decoração da pizza. E depois eu vou assar e pronto. Tá tudo pronto. Só falta últimos toques. Vamos colocar aqui a salsicha, verdurinha. E podemos comer. Olha só. A pizza de verdade. E que aroma. Nossa, não esperava isso de mim. Quem? Tá na hora de provar. Finalmente eu vou comer bem. O que que é isso? Porque tem aqui uns pedaços grandes. Não. Esse horror eu nem vou provar. Eca. Uau. E essa pizza de outro lado parece legal. Olha só. Como estica esse queijo. Bom, chega de falar. Agora tá na hora de provar. Muito gostoso. Agora só falta provar a última opção. Hum, é bem gostoso. Nem sei qual pizza vou escolher. Ai, claro. A pizza da Betty ficou melhor de todos. Eu não tinha dúvida disso. Eu disse que eu vou mostrar pra todos e vou ganhar. Bom, o que vamos preparar dessa vez? Eu quero panquecas. Uma sobremesa ideal. Fácil. Betty olha e aprende. Eu? Você olha e aprende como maestré. Não, eu sou velhinha. Então precisa aprender comigo. De mim, vocês esqueceram? Ah, finalmente. Que triste. Então veremos quem é melhor. Veremos, veremos. Eu cuido o leite melhor. Nossa, que força. Interessante. Será que eu vou conseguir? Ah, não consegui. Veja e aprenda. Como podemos quebrar os ovos? Eu faço isso igual um ninja. E daí? E eu faço igual como uma lutadora. Não, não vou me machucar. Simplesmente vou utilizar esse aqui. Assim. Pronto. Acho que vocês colocaram farinha demais. Bom, minha massa vai ser melhor. E eu, olha só, vou bater com uma coisa especial. E pra que você precisa das mãos? Eu também preciso da farinha. Ops, foi pra fora um pouco. E mexer eu consigo com a mão. Sim, exatamente. Com a mão é tão conveniente. Eu acho que tô indo bem. E eu, tenho quase tudo pronto. Nossa, olha só. Que grudente. Hum, lambendo os dedos. Nossa, que tédio. Ovozinha, você não tem a cor interessante das suas panquecas. Eu vou fazer minhas panquecas mais coloridas. Alguns movimentos. E olha, cor azul pronta. E a forma? Hum, triste. Seria mais interessante fazer essa panqueca com carinha de ragu-vagi. Olha, que simpático. Que horror. Eu tô gostando minhas panquecas. Bom, eu vou colocar aqui o xarope de maçã e um pouco de manteiga. Fica mais apetitosos do que o Masterchef. Como eu tô cansada. Uau, eles já terminaram. E as panquecas da Betty estão bem bonitas. Eu preciso me apressar. Ah, bom, acho que a aparência não é tão importante. Ok, eu te prometo que a minha panqueca vai ser melhor. Netinha, tá tudo pronto. Prova. Jess, você disse que a sua panqueca vai ser mais gostosa? Hum, você tem certeza? Parece nojento. E queimou. Bom, eu não vou comer isso. Mas as panquecas no centro estão bem bonitas. Então vou comer. Muito apetitosos. Muito apetitosos. Nossa, que aroma. Deixa eu provar. Como é gostoso. Exatamente essas panquecas que eu sonhei. E que que é isso? Tão lindo. Like por beleza. Uau, isso é rag-vague. Mesma cara. Hum, o sabor é incrível. Eu nem sei quem vai ganhar. Mas tudo bem. Deixa que dessa vez a minha vovozinha vai ganhar. Você fez umas panquecas muito legal. Sim, eu disse que eu sou mestre. E você não acreditou, Betty. Dessa vez, eu quero um sanduíche grande e gostoso. Um sanduíche? É bom. Ok. Vamos fazer. Importante é vamos colocar um monte de legumes. Vai ser saudável. Vamos pegar tomate, cebola. E todas essas vitaminas vão direto para a boca da minha netinha. Bom, aqui o pãozinho já tá pronto. Isso significa que seu sanduíche tá quase pronto. Vamos colocar molho, alface. Vamos colocar legumes. E não vamos esquecer do queijo. Acho que ficou muito apetitoso. Legumes, quem precisa? Olha só, chocolate é outra coisa. Bom, recheio vai ser de marshmallow. E de alface eu vou usar geleia. Olha que legal. Tenho certeza que Katie vai acertar que marshmallow e chocolate nunca é demais. Acho que meu sanduíche ficou bem original. Sim, Jess, eu concordo que um sanduíche é muito tédio. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é um sanduíche legal de verdade. Meu sanduíche vai ser com ovo, com legumes, com molho e também ele vai ser enorme. Olha só nesse monstro. Esse sanduíche ovelha. Katie com certeza vai adorar. Tá tudo tão apetitoso. Nem sei o que escolher. Bom, vou começar do meio. Bom, no início tava gostoso. Mas por que tem tanta cebola? Odeio. Que horror. A cebola queima todos os sabores. Mas ele é muito saudável, querida netinha. O que que é isso? Odeio camarões. Não gosto de azeitonas. E aqui, de novo cebola. Bom, nesse sanduíche tem tudo que eu odeio. Que horror. Por causa disso, eu só posso comer queijo e presunto. Bom, vou preparar sozinha. E também, acima acontece um sanduíche bem sem graça. Jess, acredito em você. O quê? Não tenho como acreditar que ela jogou fora. Esse sanduíche parece legal. Oh, sim. Jess, eu amo chocolate. Como é gostoso. Nossa, e em vez de alface, tenho uma geleia. Jess, parabéns. Você ganhou dessa vez. Sim. Finalmente. Legal, legal, legal.